E aí pessoal, estamos começando mais um episódio de postando vídeos diariamente durante um mês e no vídeo de hoje, irei lhes contar de todos os benefícios de se usar a voz do narrador tudo isso e muito mais, logo após a intro Um dos maiores benefícios de se usar a voz do narrador é nunca ter ruídos se você grava seus vídeos normalmente usando a sua voz passa carros e motos na rua passa cachorros latindo sua mãe te chama pra ir almoçar vem o carro da rua passando no seu opa pera escrevi errado aqui Como a voz do narrador é uma voz feita pelo celular e não é gravado ele não grava os sons externos sons de fora do celular então você pode estar no meio de uma festa que o seu vídeo não vai ter ruídos muito útil para quem não tem um lugar apropriado para gravar Outro benefício de se usar a voz do narrador é poder fazer os vídeos de madrugada o bom de usar a voz do narrador é que você pode fazer os vídeos usando fones de ouvido daí você não vai fazer barulho de noite e ninguém vai mandar você ir dormir porque você tem que acordar cedo para ir para a escola amanhã Enfim, é bem útil para se fazer vídeos de madrugada O terceiro benefício é ajustar os áudios do vídeo como eu sempre uso a voz do narrador na mesma altura eu tiro esse som como base para colocar as músicas dos vídeos para não ficar baixo demais ou alto demais a Maze in Plane Música do Sam Adventure Capitalist Sonic 2 Voz Eu só fiz isso para alongar o vídeo E por último, saber a duração do vídeo Uma meta pessoal que eu criei pro postando vídeos diariamente durante um mês foi que os vídeos deveriam ter no mínimo 3 minutos e tipo, para saber o tempo que o vídeo vai ter no final é muito fácil eu corto o roteiro inteiro do bloco de notas e jogo no app da voz do narrador se o áudio tiver 3 minutos eu uso se tiver menos eu mudo algumas coisas no roteiro até dar o tempo que eu quero tipo, há uns 30 segundos atrás quando eu toquei algumas músicas que eu uso no canal só para alongar o vídeo ou tipo essa frase que eu falei que eu mudei o vídeo anteriormente só para alongar o vídeo se eu não tivesse usado as músicas naquela hora eu não teria feito essa parte falando que eu falei que eu usei as músicas só para alongar o vídeo pera perdi um pouco do foco aguardem 2 segundos o vídeo pode ter até uns 2 minutos e 40 segundos na hora que eu ver a duração do áudio porque ainda vai ter uns 7 segundos a mais da intro e mais uns 10 segundos daquela tela colorida que passa quando eu vou mudar de assunto em resumo a voz do narrador é útil porque não tem ruídos te permite fazer vídeos de madrugada ajustar o volume das músicas do vídeo e você pode ter uma base de quanto tempo o seu vídeo vai ter mas eu não recomendo que você use a voz do narrador todo mundo já está saturado de tanto ouvir essa voz é isso e tchau 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 tchau